Olá, pessoal! Aqui é o professor Grins e, nesse vídeo, vamos responder se é verdadeiro ou falso cada uma dessas afirmações, baseado nesta equação aqui. Nós temos que x será igual a zero para tornar verdadeiro isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é testar. Vou botar zero no lugar do x, zero menos 1, sobre zero menos 1 elevado ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a 1. Dando prosseguimento, zero menos 1 é menos 1, e este aqui vai ficar menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que menos 1, que multiplica menos 1, desdobrando que está o quadrado. Regra do sinal, menos com menos dá mais, e 1 vezes 1, 1. Então, o que nós temos é menos 1 em cima e mais 1 embaixo. Se eu dividir menos 1 com mais 1, negativo com positivo, vai dar negativo, menos 1 igual a 1. Não é verdade. Então, essa primeira aqui, falsa. Então, vamos para a segunda. E a segunda afirmação diz que o x poderá ser igual a 1. substituindo novamente, 1 menos 1, só já estou vendo um problema. Embaixo vai dar zero, 1 menos 1. E zero no denominador é proibido. Então, continuando, então, para ver o que vai dar, 1 menos 1 é zero. Embaixo também é zero elevado ao quadrado, igual a 1. Ora, zero ao quadrado é zero, então, zero sobre zero não é igual a 1. Na matemática, não é possível dividir nada por zero. Isso é uma indeterminação. Lá no cálculo, a gente levanta ela através de limites. Mas aqui, não pode. Então, é falso essa afirmação aqui também. x igual a 1 nos leva a uma indeterminação. Bom, a próxima agora que nós vamos resolver não é tão simples, porque nós temos que calcular para verificar se o x é um número que pertence aos reais. Então, eu vou escrever isso aqui, vou ter que calcular x menos 1. Embaixo, como está elevado ao quadrado, eu posso escrever ele vezes ele, x menos 1, que multiplica x menos 1. Tudo isso tem que ser igual a 1. Ó, tem uma coisa semelhante em cima e embaixo, posso cortar este com este. Fazendo a simplificação, vai dar 1 em cima e x menos 1 embaixo, no denominador. Vamos ter que isolar este x. Eu acho que eu vou passar este x menos 1 para o outro lado, multiplicando. Vou fazer aqui, ó, 1 igual a 1 que multiplica x menos 1. Aí está, passei para o outro lado, multiplicando. E este 1 aqui ficou sozinho ali. Se eu for fazer a multiplicação 1 vezes x, por distributiva, vai dar x, porque 1 vezes x, e depois 1 vezes 1, que dá menos 1. E agora eu vou passar este 1 negativo para o outro lado, o sinal invertido, fica mais 1 igual a x. 1 mais 1, 2. 2, x igual a 2. Olha aí, pessoal, 2 é um número real, logo, x pertence aos reais, verdadeira. E aqui está dizendo que o x pertence ao conjunto vazio. Não, não é o conjunto vazio, é um conjunto que tem o 2 dentro. Então, não é vazio. Então, esta aqui também é falsa. Só temos uma verdadeira, então. E aí, então, pessoal, conseguiram resolver? Gostou do vídeo? Então, dá aquele like e ajude a divulgar entre seus colegas. Eu aguardo vocês, então, no próximo vídeo.